Música Calendário disponível em site de tribunal serve para comprovar feriado local no momento da interposição de recurso No caso julgado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou embargos de divergência contra o acórdão da segunda turma do STJ que em sede de recurso especial havia rejeitado a cópia de calendário publicado no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como prova de feriado local A posição da segunda turma divergia de entendimentos adotados pela terceira e sexta turmas que admitiam esse tipo de documento para fins de comprovação de feriado local O relator, ministro Raul Araújo, apontou precedentes recentes do STF inclusive em reforma de julgados do STJ que reconheceram a validade do calendário de site de tribunal O ministro Raul Araújo observou que, como consequência, colegiados do STJ como a terceira turma passaram a reconhecer a idoneidade do calendário judicial para a comprovação da ausência de expediente forense O ministro destacou ainda que a legislação prevê que as informações processuais disponibilizadas pelos tribunais da internet possuem natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade O ministro Raul Araújo, 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 ministro Raul